300 famílias da cidade de Osasco, em São Paulo, em situação de risco, também receberam moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 1.200 pessoas vão morar no residencial Flor de Lis. O investimento total foi de quase 28 milhões de reais e cada unidade está avaliada em 93 mil reais. O condomínio tem infraestrutura completa, incluindo área de lazer. Receber as chaves da casa própria é o objetivo de vida de muitos brasileiros. Hoje, a Francisca realizou o sonho dela aqui em Osasco. Francisca, que horas você chegou para fazer a sua mudança? Chegou até antes do combinado, né? Isso mesmo, estava marcado para 10h20 e nós chegamos aqui 9h30 da manhã. E como que estava a expectativa para você poder trazer suas coisas aqui para a casa nova? É sua primeira casa própria, né? Isso, minha primeira casa própria. A gente está muito feliz e estava muito ansiosa para trazer tudo, colocar tudo no lugar. A gente está chegando aqui no quarto andar do bloco 15 do residencial Flor de Lis, o apartamento 42, que a Francisca está abrindo agora a casa para mostrar para a gente. Francisca, conta aí como que é essa experiência de poder abrir as portas da sua casa para poder morar aqui agora. Gente, é uma felicidade muito grande, muito grande mesmo, uma grande conquista. Eu estou muito, muito feliz mesmo por estar aqui, porque é meu agora, é tudo meu. E comparando com o lugar onde você morava antes, né? Como que é a estrutura de cada um? Nossa, muito diferente, porque a gente morava em uma favela. Onde eu morava era favela, é muito diferente mesmo, muito mesmo. Não dá nem para comparar um com o outro, porque é uma coisa totalmente diferente. E lá era uma área de risco? Sim, a gente morava em uma área de risco. Onde eu morava era próximo de um morro, que quando chovia ele começava a cair, a gente via cair de lado, então é bem diferente. Antes, Francisca e as demais famílias moravam em regiões do município onde a estrutura é precária e há risco de alagamento. Agora, o local vai passar por obras de urbanização e a previsão é construir quase 1.300 unidades habitacionais na própria área recuperada. Investimento de quase 140 milhões. Até agora, no estado de São Paulo, foram entregues 376 mil unidades, que beneficiaram 1 milhão e meio de pessoas. Em Osasco, o programa já beneficiou 16 mil pessoas, com a entrega de 4.100 unidades.